Comandante Trânsito Nacional, Superintendente João Belo, lheu-se conferência da imprensa sexta semana, apela para adeptos de futebol a respeito ao código de estrada na regra de cerca sanitária, para ingerir a cumprir a regra de trânsito se for de medida. Tem que tu irmos e tenha sinais e sernevemos, cumprirmos sinais e sernevemos, por exemplo, a velha contra Jalú, a velha para e o cruzamento, se ele não tem que cumprir. O ingerir a usar motorizada tem que usar capacete, nem requisito se ele não vai me exige. Artigo 8 do Código de Estrada, manifestação que usa no público ou no grupo tem que ir à autorização, tem que licença, depois autoriza, mas se ela está. Se ele não tem que atuar, se ele não tem que ir ao trânsito, lá autoriza, motorista se ele usa o cano de recém, para o movimento de estrada público. Depois, artigo 75, com o Código de Estrada, a qualquer coisa que o gênero usa a carreta, o motor que vai levar a consumo de alcohólico. Há tu também, hoje, o penal imacuálico, a carta que você pode dirigir, com a carreta, a rumência e a estrada público, tem que ir à carta de condução. A carta de condução, não é autorização, nem que ela conduja o transporte público, Se lá é a carta de condução, o motor e a carreta, mas não é só a manhã de 31. A velha é a loura da estrada pública.